Oooooooooooooooooooooooooooo O que foi ensinado! Que você não sentar no meu celular? Aaaaah! ... ... ... Já pensamos no BRB? Aaaaaah! ... ... ... e eu acho que ela tá mostrando a cara de um lugar pra mulher brasileira e eu acho que ela é uma festa ela não foi convidada pelo amor de deus aqui só é o que a gente construiu Deus quer pena doutora amarrar pronto resolveu já pisei tantas penas não sei quem é mais ou menos a janela ela conseguiu a Jana Jana Wilson tá aqui ai eu amo minhas irmãs eu amo demais eu amo demais oh coisa boa melhor show pra mim é o delas que é isso não estou achando o coração eu sempre encontro uma filha minha perdida eita que a peste tá ali ó tacar a gota já com a garrafa na mão tacar a gota ela que a peste tá ali amarrando o vestido arranquei umas quatro penas dessa pisando tá com a peste ali já fofocando no meio do show como é que a pessoa tá fofocando no meio do show não mulher mas é isso veio muito penéfica tô jogando por causa disso